Agradecer a todos os plantonistas porque passamos para a próxima fase em todas as categorias em que nós estamos no prêmio IBEST. Quando começar a próxima fase aí, eu aviso aqui os plantonistas e as plantonistas. Enquanto isso, eu peço que vote aí nas categorias em que estão os outros youtubers de esquerda. Vamos aí fazer o campo progressista ganhar mais. No ano passado, quem ganhou como melhor canal de política foi o Portal do José, por exemplo, na frente de todos os bolsominions. Então, veja, vamos seguir aí com a esquerda na frente. Vamos falar agora aqui do desespero aí do senhor Bolsominion, o Campos Neto. Olha, Roberto Campos Neto, ele é bolsonarista, ele é amigo pessoal do Bolsonaro. Ele, até o começo do governo Lula, pelo menos, e provavelmente até hoje, ele participava de um grupo chamado Ministros do Bolsonaro, um grupo que estava ali, Tarcísio de Freitas, e os outros ministros do governo Bolsonaro, e ele faz de tudo para sabotar o governo Lula. Se hoje a economia do Brasil não está decolando mais ainda, é porque o senhor Roberto Campos Neto faz de tudo para acabar com a economia do Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, e hoje o gasto que o Brasil tem em pagar os juros da dívida, e lembre-se, quem escolhe a quantidade dos juros da dívida é o presidente do Banco Central. A quantidade que o Brasil está gastando hoje é o mesmo do que o Brasil gastou em 2020 na pandemia. Quer dizer, não tem pandemia hoje e está indo tanto dinheiro pelo ralo na mão de banqueiro bilionário, mais, é mesmo não, é mais do que na pandemia. Quer dizer, é isso que está custando para a gente, para mim, para você, para todo mundo que paga imposto, para todos os brasileiros, está custando mais do que uma pandemia por ano. A brincadeirinha aí do Campos Neto, que não é brincadeirinha, é o crime que ele faz com os banqueiros. É o que aconteceu. Essa semana, a imprensa passou muito a atacar o Lula, dizendo que, olha, o Lula indicou o Paulo Pimenta, que é um político, para reconstruir o Rio Grande do Sul. Ele vai querer fazer uso político da reconstrução. Não pode, como que o Lula indica um político. Como se o Eduardo Leite, os outros não fossem políticos. Eles são o quê? Padeiros. São os o quê? Não sei qual a profissão do Eduardo Leite. Não é político. O Sebastião Mello, bolsominion lá de Porto Alegre, ele é o quê? O prefeito de Farroupilha lá, que estava gravando o Paulo Pimenta com fake news. Ele é o quê? O Eduardo Bolsonaro, que chegou três semanas depois para fazer turismo de tragédia. Ele é o quê? Ele não é político? Ah, o Lula não pode nomear um político. Se ele nomeasse o Alckmin, o Alckmin é o quê? O Alckmin é policial? Ele é astronauta? Ele é o quê? Político. Mas aí a Globo detendeu que fosse o Alckmin. Pois bem, para a Globo e para a imprensa, o Lula nomear o Paulo Pimenta é uma coisa política, está politizando. Mas um pré-candidato à presidência de extrema-direita convidar o Tarciso de Freitas, o Campos Neto e mais 15 políticos para um jantar na sua casa, aí não é política. Estou falando do Luciano Huck. Luciano Huck, ele é muito amigo de políticos de extrema-direita e amigo de políticos que estão na direita, mas com um pé e meio na extrema-direita. Eu dou exemplo aí a Écio Neves. O Écio Neves foi quem começou a campanha de ódio no Brasil, que pariu o bolsonarismo. Não tinha o bolsonarismo e essa polarização toda no Brasil. Começou com o Écio Neves. Ele fez uma campanha em 2014 de extrema-direita. Não era tão extremista quanto o Bolsonaro, mas é aquele. É uma extrema-direita palatável para a Globo. O Luciano Huck, em 2018, ele falou, ó, vamos dar uma chance aí para o Bolsonaro. Ele votou no Bolsonaro e, inclusive, gravou vídeo com o alcance que ele tem e fez campanha para o Bolsonaro. Gravar um vídeo, o Luciano Huck, dizendo para dar uma chance para alguém, é o mesmo do que fazer campanha. Ele fez campanha para o Bolsonaro, o Luciano Huck. Ah, depois ele saiu do bolsonarismo. Pois bem, ele é amigo do Campos Neto. O Roberto Campos Neto, ele é neto do Roberto Campos. Olha o nome disso, Roberto Campos Neto. Roberto Campos foi o ministro do planejamento da ditadura militar. Roberto Campos, outro dia eu li aqui uma passagem de livro, muito... Eu não vou ler de novo, é uma página inteira do livro, mas eu vou te resumir aqui. A passagem do livro, é um livro sobre a ditadura, mostrava o seguinte. Mostrava que o Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, ele tinha uma ideia de economia que era a seguinte. A economia não deve... O orçamento da União não deve ser para os mais pobres. Deve ser para os empresários. Os empresários têm que ter tudo dinheiro. Então a gente tem que deixar as pessoas pobres mais pobres, porque aí os empresários vão gastar menos. E assim os empresários vão conseguir produzir mais. Como se o empresário produzisse, quem produz é a mão de obra. Então o que ele queria é o quê? Mão de obra praticamente escrava para produzir mais. para dar lucro para o empresário bilionário. Esse era o modus operandi da ditadura militar, do ministro da ditadura. E aí o neto dele se torna presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro. Pois bem, eis que o Roberto Campos Neto foi a Nova York, num desses eventos aí financiados por empresários, e falou aí para o pessoal do mercado financeiro que é quem ganha esse dinheiro. Lembre-se, cada pontinho na taxa de juros, que a taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, cada pontinho aí custa aos nossos cofres públicos pelo menos aí uns 60 bilhões de reais, tá bom? Esse dinheiro vai todo para os banqueiros. Então ele se reuniu em Nova York com esses banqueiros e avisou, olha, eu estou diminuindo a taxa de juros a meio ponto a cada 45 dias, que é quando tem reuniões no Copom. Mas agora eu vou diminuir só 0,25. Ele não falou exatamente o número, mas ele falou, eu vou diminuir aí, eu vou desacelerar a diminuição dos juros. Como meio ponto só poderia ser 0,25, o mínimo ali, porque vai de um quarto em um quarto de ponto. Aí o que acontece? O Roberto Campos Neto avisou com antecedência para o mercado financeiro o que ele iria fazer. Na reunião do Banco Central, em vez dele diminuir a maior taxa de juros do mundo, que está afogando a economia do Brasil em meio ponto, ele diminuiu em 0,25, exatamente como ele falou para os banqueiros. Aí o ministro Haddad ficou, não bravo, mas ficou chateado, dizendo, pô, mas olha, isso impacta diretamente o orçamento do Brasil. Diretamente. É dinheiro que sai dos cofres públicos e vai para a mão de alguns poucos bilionários. E aí, o presidente do Banco Central, ele nem sequer avisa o ministro da Economia. Pois é, tem que avisar o ministro da Economia. Olha, eu vou diminuir menos a taxa de juros, tá? Então você aí, ó, se vira para conseguir arrecadar mais, porque você vai ter que continuar pagando bilhões e bilhões aí para banqueiros bilionários, tá? E eu preciso fazer esses banqueiros bilionários felizes. Então, para que eu vou diminuir a taxa de juros, Haddad? Para você ter mais dinheiro para investir em Bolsa Família, em geração de emprego, em moradia, em não sei o que, para gente pobre? O que? Desde o avô Roberto Campos, a linha da família dele e desse pessoal aí que hoje é bolsonarista, é o que? É dar dinheiro para os ricos. Então, obviamente, ele ali estando no Banco Central, ele é quem decide. Hoje, usaram aí, a direita usa termos bonitinhos aí para enganar as pessoas, se diz que hoje o Banco Central é autônomo. Eu coloco entre aspas, ele não é autônomo. O Banco Central hoje é comandado pelos bancos. Então, os bancos escolhem quantos bilhões eles mesmos vão conseguir ganhar. Como tem muita pressão do... O Lula já atacou o Campos Neto diretamente, o Haddad também, tem muita pressão da esquerda, ele é obrigado a diminuir um pouco a taxa de juros. Se não, ele é mantinha nas alturas, é a gente que fica dando dinheiro para os banqueiros. Ah, vai ter dinheiro para educação? Não, mas vai ter para banqueiro bilionário. Para eles vai ter. Então, é isso. Aí, o que acontece? O Campos Neto deu uma entrevista aí para a imprensa, que foi considerada a frase da semana, na Veja e no Estadão. A frase da semana para eles é a frase mais importante, mais impactante. É a melhor frase da semana. O que foi? O Campos Neto disse... Vou ler para você a frase da semana, hein? Abre aspas. Já teve muitas mudanças de guidance. Estou aqui há quase seis anos. E em nenhum momento passou pela minha cabeça ligar para o ministro Paulo Guedes para falar que eu achava que o guidance ia mudar para A, B ou C. Nunca fiz isso no governo anterior e com certeza não planejo fazer nesse. Guidance é o quê? É se a taxa de juros deve subir ou para qual lado que vai a economia. Aí diz ele, presidente do Banco Central, que ele não ligava para o Paulo Guedes para explicar se ele ia aumentar ou abaixar os juros. Ele não precisava. Os dois tinham o mesmo plano. Dar dinheiro para gente rica. Tirar dinheiro de gente pobre e dar para gente rica. Então, não precisava ligar para avisar. Ou ele fazia isso. O Guedes ia aplaudir de pé. Falar... Assim como se o Campos Neto aparecesse amanhã. Vamos supor que... Deu um tum na cabeça dele e falou... Pô, agora eu sou um esquerdista, um progressista. Eu quero o bem do Brasil. E ele diminuísse em cinco pontos a taxa de juros. Você ia ver. Não ia precisar ligar para o Lula para avisar. O Lula ia aplaudir de pé. Todo mundo, eu ia aplaudir aqui de pé. Falar isso, finalmente. Não ia precisar ligar para avisar. Mas quando ele vai ferrar o governo de verde e amarelo, aí o mínimo é avisar. Só que aí ele avisou os banqueiros lá em Nova Iorque. Ele não avisou o governo. E aí com a arrogância dele da autonomia. A autonomia dele é o quê? Ele está rabo preso com o banqueiro. Ele fala isso aí. Mas olha, a Glaze Hoffman chegou na voadora. Está aqui a Glaze. Olha, é fato que Campos Neto não avisa o governo de suas pretensões em relação à política de juros, como ele disse. Quem quiser pausar para ler, mas eu vou ler. 3, 2, 1. Agora eu leio, hein. Ele avisa o mercado. Foi o que fez com quase um mês de antecedência numa palestra nos Estados Unidos, dizendo que o Copom ia mudar o ritmo do corte de juros. Agora está avisando de novo, em entrevista ao Estadão, que deve interromper a queda na próxima reunião. O Campos Neto avisou que na próxima reunião, e olha, os jornalistas do Estadão adoraram, porque o Estadão e a grande mídia do Brasil querem que as pessoas, que os banqueiros ganhem mais, as pessoas pobres fiquem mais pobres, e os bilionários mais ricos. Eles adoraram o Campos Neto dizer que na próxima reunião ele não deve baixar mais os juros. Vai ficar no patamar aí dos juros mais altos do mundo mesmo. Aí, segue a Glaze aí. Ele sabota a política, a economia e até a política fiscal, com seu comportamento irresponsável e arrogante. A tal autonomia do Banco Central, nas mãos de um presidente bolsonarista, é só em relação ao governo eleito contra a sua vontade. Para o mercado e os especuladores, ele entrega tudo, de mão beijada e com antecedência. Então, a tal da autonomia, é só, nossa, eu tenho autonomia contra o governo de esquerda, tá? Mas autonomia com os banqueiros, isso não tem não. Aí ele entrega tudo, dinheiro, entrega e tal, tal, tal. E, ó, estamos falando aqui de cada pontinho aí 60 bilhões. Estamos falando de mais de meio trilhão por ano, tá? Meio trilhão por ano que esse cara está dando para os banqueiros. E o Lula não pode demití-lo. Esse é o nível aí que está o Brasil hoje, tá? Esse é o nível aí, o que faz a desgraça que foi o golpe de 2016. Que aí começou lá no governo Temer a articulação para a tal da autonomia. E aí começou o governo Bolsonaro, fez isso aí, a tal da autonomia. Que é uma palavra bonitinha que a direita usa. A direita tem muitos marqueteiros. Então eles sabem que se usar, olha, vamos dizer que o Banco Central, ele é independente. Olha que palavra bonita, independente. Autônomo. Não, ele é ali puxadinho dos banqueiros. Aí, ó, chega a Glaze de novo. Agora contra outros aí do Banco Central. Leio na imprensa, na mídia, que quatro ex-presidentes tucanos do PSDB, do Banco Central, criticaram a política fiscal do governo Lula. Vamos lembrar que eles pegaram o país com a dívida líquida em 22% do PIB. E entregaram a 57% em 2022. São quatro presidentes aí no governo Fernando Henrique. Esse pessoal quase triplicou a dívida do Brasil. E eles estão criticando o Lula agora. Esse é o nível. Ah, e com um enorme espaço na imprensa. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra esses bandidos.